Eu tava aqui, lembrando de você E já sabendo a falta que cê vai fazer Tem coisas que não dá pra entender Por que você se foi Mas tenho fé que um dia a gente vai se encontrar Pra terminar aquele futebol Eu prometo vou deixar você ganhar Só pra te ver sorrir O céu deve estar rindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória O céu deve estar rindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória E agora o que resta é saudade Ainda não acredito que é verdade Mas isso foi Deus quem quis assim Pra sempre vou guardar dentro de mim Mas tenho fé que um dia a gente vai se encontrar Pra terminar aquele futebol Eu prometo vou deixar você ganhar Só pra te ver sorrir O céu deve estar rindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória O céu deve estar rindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória O céu deve estar rindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória O céu deve estar rindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória O céu deve estar rindo agora Se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória Sei que agora é tudo diferente Mas vai durar pra sempre na minha memória